Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Domingão de carnaval. Vou mostrar pra vocês como será o meu domingo de carnaval. Bom, eu tento lavar roupas, mas fiquei um pouco desanimada agora porque a água tá muito fraca e tem muita roupa pra lavar, inclusive de cama, porque ontem eu dei uma faixinha no quarto. Tirei toda a roupa de cama, tirei cortinas, então tem bastante roupa pra lavar. Mas tô nos planos de lavar roupa. Também tem bastante roupas do Otto, talvez eu só lave as dele porque realmente a água tá muito fraca. Tá tendo um retiro de carnaval da igreja católica aqui da minha cidade, aqui no parque, que fica bem perto da minha casa e hoje vai ter show do Abner Santos. Eu pretendo dar uma volta lá com o Otto e tudo mais. Vai ter quermesse também, então pretendo dar uma passada lá à noite, tá? É aberto ao público. O retiro é fechado, tinha número limite de pessoas. Eu não fui porque são quatro dias de retiro, é pra quem tem criança, né? É complicado. Mas essa parte aí do show hoje será aberta. Eu vou tentar dar uma potinha lá com ele hoje à noite. Mas por enquanto, bora lavar roupa. Então já vai deixando seu like se você gosta de vídeo de rotina, vídeo de lavando roupa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. Me segue aqui, pessoal, nesse arroba que é o meu Instagram e me segue também lá no TikTok pra me dar uma forcinha, tá bom? Bora lá, então. Então, pessoal, eu tenho toda essa roupa aqui pra lavar, ó. Muita roupa. Essas daqui que tem roupas do Otto, ó. Tem a mochilinha dele que eu queria lavar. Tem esses ursinhos que eu tirei ontem. Como eu falei, eu fiz faxina, né? Então eu tirei os ursinhos pra lavar. O que eu consegui juntar de água foi isso aqui, ó. Felizmente, né? Dá pra lavar só aqui as roupinhas do Otto. O Otto está aqui brincando, ó, isso. Consegui um protetor nele. Esse sabãozinho aqui pra lavar roupas de adulto. Roupa de adulto assim que trabalha. Tipo, meu esposo, né? Trabalha fora e tudo mais. Eu que fico pra lá e pra cá suando bastante. Ele é ruim, tá? Agora pra lavar roupas do Otto, achei muito bonzinho. Inclusive, muito cheiroso. Ele é tão cheiroso, dependendo da lavagem, eu não faço nem amaciante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive que completar aqui até com água, tá, gente? Peguei a água da caixa e coloquei pra poder bater pelo menos esses. A água parece que tá ficando mais solta. Então, eu não estimou, né? Vou dar aqui a primeira chagada da roupa. Pronto, gente Mochilinha lavadinha Ó, ela vem até esse estojinho, né Foi R$93,00 A gente comprou pro Otinho pra esse ano Mas ela é muito grande, gente Eu não sei se eu vou usar ela A gente usou também pra ir pra praia Não sei se eu vou usar ela, não Acho que eu vou deixar pro ano que vem Não sei, vou ver Só usou uma vez até então Quando a gente foi viajar Ah, ele usou pra ir pra João Pessoa E usou também pra gente ir pra Carnaúba Que eu coloquei tudo dele aqui Mas enfim, lavadinha aqui então Fiz uma água, tô lavando aqui os ossinhos dele, né Lagoei previamente aqui numa primeira água, né Agora já lavei aqui todo meu tanque Eu gosto de lavar com tanque assim, bem limpinho Colocar aqui pra dar uma enxaguada novamente Pra ser um amaciante Amo esse amaciante aqui, gente R$3,99 Eu pedi pro meu esposo comprar Chama Sonho Ele é muito bom Eu amo o cheirinho dele porque é suave Então é bem tranquilo pra passar nas roupinhas do Otto Esse amaciante aqui, por exemplo Eu não uso nas roupas do meu esposo não Porque como ele soa muito Aí eu gosto de usá-lo concentrado Esse aqui que não é concentrado Eu uso nas do Otto Posso até usar numa roupinha de cama Mas é do meu esposo Eu gosto de usar o concentrado Pra fixar bem o cheiro Eu gosto sempre de estar lavando os baldes, pessoal Pra poder começar a lavar roupa, né Porque esses baldes rodam toda a casa Vai no banheiro, lava o banheiro Então eu gosto de estar lavando Antes de colocar as roupas Do Otto eu já lavei Os tinhas aqui já estão lavadas também Só falta enxaguar Tá muito fraca Então eu vou pedir primeiro Pra você pegar a água da caixa Daquela caixa lá, ó Pra eu poder estar lavando essa roupa Pra eu poder estar lavando essa roupa Olha quem agora pausou pra almoçar Cheio de protetor solar, tá, gente? Não é solar, não Coma, mamãe Devagarzinho Tá almoçando aqui, ó Feijão, arroz, carne e melancia Espalhou todos os meus prendedores Ó, pra me ajudar, né Espalhou todos os prendedores As acerola que ele fica fazendo assim com o pezinho Ou então com a mão amassando Que ele gosta da sensação E aí, ó, pra me ajudar, né? E aí, ó, pra me ajudar, né? Aqui, ó, pra me ajudar, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui tem bastante. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês antes. Uma ducha aqui, ó. Que eu mereço. Uh, que delícia. Um banho muito relaxante. Agora eu vou mostrar pra vocês toda a roupa que eu lavei hoje. E olha que foi roupa. E aí, ó. E aí, ó. Música Reis horas depois Música Gente, dei uma suniquinha maravilhosa com o Otto, deu pra dar uma descansada Ele continua dormindo A gente vai no show, né, que vai ter é o Abner Santos Eu não conheço particularmente, mas é show católico, tá, gente? E é isso, vou mostrar pra vocês o lookinho e tudo mais, bora lá Separei então, gente, esse conjuntinho aqui, ó, da Kiko e Kika Que ele só usou uma vez, quando ele foi pra Carnauba dos Dantas, daí vai usar hoje E essa sandalinha aqui, ó, da Molequinho, tá bom? Então eu vou dar um banho nele agora Eu vou colocar essa blusinha aqui, ó, que eu ganhei da minha tia, uma ciganinha Tem a manguinha assim, ó Como ela vai ser ao ar livre Tá muito calor aqui, mas como ela vai ser ao ar livre, fica mais tranquilo de usar ela E vou usar essa sainha e uma pipetezinha Já estou pronta, ó, tinha um também Bora lá, prendi meu cabelo, porque realmente tá muito calor A blusinha ficou assim, ó E a saia E essa sandalinha aqui Bora lá, então Tchau 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 Se inscreva no canal Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Vou agora dobrar as roupas que eu lavei ontem, tá? Agora vou dobrar tudo direitinho. Pronto, gente. Tudo dobradinho, ó. Agora é só aguardar. Agora eu vou dobrar as do Otto. Olha quem tomou um banho muito gostoso. Vai almoçar agora. Arroz, feijão, frango, abacaxi e melancia. Meus amores, agora já é a tarde. Quatro e pouco da tarde. Tá um calor muito forte aqui. E eu tô aqui deitada na rede, um pouco reflexiva, sabe? Como vocês sabem, eu moro no interior da Paraíba. É uma cidade pequena. Tem sete mil habitantes. E aqui ao redor da minha cidade tem várias outras cidades pequenas com poucos mil habitantes também, sabe? E aí tudo a gente acaba sabendo. Aí hoje de manhã chegou a notícia que parece que três jovens, sabe? Que perderam sua vida em acidente de moto. Isso acontece bastante, né, gente? Nessa época de carnaval. Assim, jovens que perderam suas vidas. Aí sempre fica, né? Um pai, uma mãe, um familiar ali pra chorar. Às vezes esses jovens, adolescentes, sabe? Não tem sabedoria, né? Não tem muita coisa na cabeça. Aí às vezes acaba bebendo, né? Conselhando bebida com veículo que a gente sabe que não pode. Assim, a gente fica triste, né, por esses familiares. Eu moro aqui bem próximo do parque, onde tá tendo um evento, né? Que é um retiro de carnaval. Assim, dos jovens. 100%, eu diria, são jovens. Se tiver alguém mais maduro, assim, é mais da comissão, sabe? De organização e tudo. Esse é um evento totalmente saudável, né? Pro jovem ir, onde você sabe que não vai ter droga, onde não vai ter bebida alcoólica. Onde só vai ter Jesus ali pro pessoal contemplar. Infelizmente, esse tipo de ambiente não tem muita gente, né? O pessoal prefere, claro, principalmente esses jovens, preferem, né, realmente a farra, a bebida. Às vezes até a droga, né? Droga ilícita que eu falo. Enfim, gente, a gente fica muito reflexivo, principalmente quem tem, né, filho, né? Porque tem que ter muita oração, gente, por esses jovens. Parece que morreram três em acidente de moto. E aí a gente fica pensando, né, que Deus tem de misericórdia, né, da alma desses jovens. Que Deus tem de misericórdia de outros, né, que perderam sua vida nesse carnaval. Que, infelizmente, né, às vezes fazem coisas que os pais nem sabem, né? Eu não conheço, não tô julgando também. Deus sabe do meu coração. Mas a gente fica realmente muito triste. Porque, às vezes, poderia ter escolhido um caminho melhor, né? E, às vezes, acaba até nisso. Eu lembro que quando eu tava na sétima série, que eu estudava lá no Guarujá, que hoje em dia é o oitavo ano, né? Eu tinha uma professora de português que sempre quando ia começar a matéria, ela deixava uma frase reflexiva. E uma que ela deixou foi assim. A vida é simples. Nós que a complicamos. Aí realmente se encaixa totalmente nisso, né? Eu achei tão lindo, gente, aqueles jovens ontem. Ali naquele retiro de carnaval. No mês de maio do ano passado, eu fui pro retiro de uma cidade vizinha aqui. Que teve um retiro também do... Do 31 de maio, sabe? E eu fui só pro último dia. Eu fui só pra missa, a adoração que teve, o show. Mas eles estavam lá realmente há quatro dias trabalhando pra obra de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, provavelmente não, mas o parque aqui bem perto. E eu tô ouvindo eles gritando, porque tem várias atividades, tem shows. Olha só. Nossa, isso é muito legal, muito saudável. Eu fico até emocionada, porque infelizmente nem todos os jovens escolhem isso, né? Escolhem realmente outros. O carnaval sempre é muito pesado, assim, sabe? Eu nunca, juro pra vocês, nunca corri atrás de trio elétrico. Eu nunca fui pra farra, essas coisas. Eu gosto, sim, do carnaval, mas eu gosto do feriado. Se eu tivesse que sair, assim, no carnaval, seria realmente pra ir dar uma curtida na praia. Mas hoje em dia eu tenho criança, eu tenho bebê. Então, eu acho, eu achei melhor a gente ir na... A gente foi no meio do mês de janeiro, porque realmente agora no carnaval é muito, gente. É muita muvuca. E aí, pra quem tem bebê, não dá certo. Então é isso, gente. Se você é jovem, se você tá me escutando, procure o caminho de Deus. Procure ambientes mais saudáveis pra você. Porque com certeza você tem uma família que te ama e um Deus que te ama também. Já vou encerrar esse vlog por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.